Hoje eu vou mostrar pra vocês a rotina de todas as minhas formigas, em específico como que eu dou papá pra elas. E eu sempre tento dar uma variedade de alimentos, incluindo proteína e açúcares. E eu vou começar com essa minha colônia, que o nome da rainha é Jabuticaba. Mas eu chamo de Butch. E como pode ver, o tubo tá bem sujo, e o lugar tá ficando pequeno pra elas. Então eu vou torcer elas pra outro tubo até encontrar um lugar melhor. Enfim, o banquete está servido. E elas pareceram gostar bastante do doce de coco. E pra que elas possam mudar de tubo mais rápido, eu vou tampar e deixar no escuro, e ficar na espera de que elas se mudem. E quanto a rainha Dara, eu alimentei ela, mas como ela é um pouquinho diferente na questão alimentação. Eu não queria deixar o vídeo longo. Eu posso mostrar em outro vídeo se vocês quiserem. Ah, agora pra rainha Atena, elas comeram um peito de frango. E agora eu vou limpar tudo, antes de introduzir uma comida nova. Porque como podem ver, elas fazem bastante bagunça. E se não limpar, cria frango. E isso pode até matar elas. Só que elas ficaram super agitadas quando eu mexi no tubo. E quando isso acontece, eu só deixo elas em paz. Porque assim que elas se acalmam, elas voltam e se alimentam tranquilamente. Ah, agora vamos pra colônia que eu tenho há mais tempo. E o reino da Ana Negra era, na verdade, formado por duas rainhas. Mas, infelizmente, uma faleceu. Então, muitas dessas operárias aí, na verdade, são filhas de outra rainha. E isso acontece em algumas espécies de formigas. Onde a colônia aceita mais de uma rainha. Chegam a ser várias.